Maravilha, maravilha! Vamos que vamos, seu Marcelo Beckler, vamos que vamos, paz! Paz nos estádios, paz no clube e paz na seleção. Algo que traria uma estabilidade que vai de encontro ao tema do vídeo de hoje, porque falamos dessa sensação, ou será fato, de que muitos jogadores da seleção brasileira são uma coisa nos clubes e outra coisa quando são convocados e entram em campo com a nossa antigamente gloriosa camisa canarinha, cara. A gente tem alguns temas interessantes, mini temas para tratar dentro desse guarda-chuva, desse grande tema, atendendo aos pedidos do público que veio basicamente pedir para a gente falar desse tema, Marcelo Beckler. É, atendendo aos pedidos do público que veio pedir exatamente isso. Fred Caldeira, todo mundo, muito bom dia para vocês. A gente vai falar de um efeito Space Jam. Os jogadores vão para a seleção brasileira, tem os poderes dele roubados por extraterrestres e depois ficam passando vergonha por muito tempo esperando um gran finale. Inclusive, antes da vinheta, eu já queria que eu colocassem aí áudio de Lionel Messi se participasse de Space Jam. Pois bem, minha gente, aqui a gente vai trazer alguns números, algumas estatísticas para fazer a base da linha das nossas argumentações aqui para tentar, Marcelo, acho que a primeira missão que a gente tem no vídeo de hoje é tentar determinar o que é fato, qual jogador realmente está pior na seleção do que no clube ou o contrário, também pode haver exemplos nesse sentido, ou que é uma sensação que talvez não tenha correspondência nos fatos. Muito se fala principalmente do Vinícius Júnior, eu acho que é o grande nome do pós-copa pelo Real Madrid e a grande frustração do pós-copa pela seleção brasileira. O pós-Neymar deveria ser a era Vinícius Júnior que ainda não engatou, que ainda não começou. Ele mesmo admitiu isso numa entrevista na Zona Mista que a gente estava, eu e você, no Emirates depois do Amistoso contra a Inglaterra, mas também podemos falar de Rodrigo, de Bruno Guimarães, de Gabriel Magalhães, de Rafinha, que brilhou na Copa América, isso não foi na última porque estava com uma suspensão dos dois jogos. Então, vamos começar pelo Vinícius? O que você acha? Vamos começar falando do principal nome da seleção brasileira e que muita gente se pergunta o que acontece com o Vinícius que ele não é o mesmo do Real Madrid na seleção. Primeiro, a gente vai trazer os números desde 22 e 23. A gente selecionou o período 2022 e 2023 até a temporada atual porque engloba a chegada do Rafinha no Barcelona, Vinícius Júnior e Rodrigo com mais protagonismo no Real Madrid a partir dessa temporada, já da anterior, eles tinham ido muito bem no título da Champions, e o período pré-Copa e pós-Copa. É o seis meses antes da Copa do Mundo do Catar e esse ciclo que a gente está vivendo agora. Desde 2022 e 2023 até agora, o Vinícius jogou, não estamos pegando os jogos do final de semana, então esse programa está sendo gravado sexta, antes das rodadas dos campeonatos nacionais, 105 jogos pelo Real Madrid, 79 participações em gols, entre gols e assistências. 0,75 gols, aqui eu contei gol assistência, por jogo no Real Madrid. Olha a diferença do Vinícius na seleção, 19 jogos, 9 participações, uma média de 0,47 gols por jogo, Fred Caldeiro, o Rodrigo não é tão diferente. O Rodrigo não é tão diferente, 118 jogos pelo Real Madrid nesse período, 59 participações diretas para gols, o que dá uma participação a cada dois jogos, meia participação por jogo. Nos 22 jogos desse período pela seleção brasileira, a média vai para 0,36, então cai de 0,5 para 0,36 na seleção. O Rafinha do Barcelona também cai a sua média em relação ao que ele fez pelo Barcelona, o que ele faz pela seleção, não cai tanto, mas cai 97 jogos pelo Barcelona, 52 participações em gols desde 2022 e 2023, 0,53 participações, gols barra jogo. Na seleção brasileira, 18 jogos, 8 participações, 0,44 desempenho dos três atacantes hoje da seleção brasileira, claro que Hendrick vai ser bem diferente, Richarlison não está, Gabriel não está, Savinho acabou de chegar, Luiz Henrique acabou de chegar, então nós pegamos esses três porque são os três que estavam e que ainda estão jogando pela seleção brasileira desde 2022 e 2023. Fred? E aí para a gente encerrar essa parte mais de números, vamos olhar os defensores, e aí para tentar trazer algo que tenha um resumo mais prático do que ficar analisando aqui, sei lá, desarmes por jogo, etc. A gente vai com as notas do Sofascore como um balizador para clube e seleção, começando pelo capitão da seleção brasileira e capitão da Juventus, o Danilo. Na seleção, a média da nota dele no Sofascore foi 7,15 na Copa América, 6,7 nos amistosos e 7,25 nas eliminatórias, então dá uma média de 7, vai, nesses três universos de seleção. Na Juventus é um pouquinho acima, né? Na Série A, 7,19 e na Copa Itália ele quase bate 8, com 7,76. Sim, Gabriel Magalhães, esse para mim foi o mais chamativo, como é muito diferente o desempenho dele de Arsenal e da seleção, acho que as notas do Gabriel Magalhães em Arsenal também puxam para cima por conta dos gols marcados, né? É o defensor que mais fez gols na Premier League desde que chegou. Nas cinco principais ligas. Nas cinco principais ligas, né? É o zagueiro mais goleador do futebol europeu desde que ele chegou ao Arsenal. Seleção Brasileira, 6,92 em eliminatórias, 6,93 em amistosos. É bem parecido. No Arsenal, 7,32 na Premier League e 7,11 na Champions League. A diferença é muito grande do Gabriel do Arsenal para a seleção brasileira, pelo menos em notas. E fechando aqui as individualidades para depois entrar em outros pormenores, o Marquinhos, que, enfim, já tem algum tempo que saiu um pouco do universo de melhores zagueiros do futebol europeu, pelo menos na minha opinião. Na seleção brasileira, 6,93 de média de notas no Sofascore nas eliminatórias. Na Copa América, ele cresce bastante para 7,25. No PSG, ele não bate o que ele bateu na Copa América, mas está superior à média das eliminatórias com 7,11 na Liga dos Campeões e 7,18 no francês. Cada caso é um caso, Beckler, mas existe aí um padrão que a gente vê que o coletivo da seleção brasileira e várias individualidades não apresentam um futebol minimamente suficiente para que a gente consiga passar da quinta colocação das eliminatórias, por exemplo, e para causar boas sensações. Quando você vê esses jogadores atuando, em média, em menor qualidade na seleção do que nos clubes, por um lado não seria natural, por nos clubes eles treinarem mais tempo com os companheiros, terem mais estabilidade de treinadores a depender dos clubes do que na seleção, ou de fato existe um problema nisso que a gente está identificando aqui? Eu acho que, no geral, existe um problema, porque na seleção eles podem não ter o tempo igual do clube para treinar, para se entrosar, e o futebol de seleções costuma ser pior mesmo em qualidade do que o futebol de clubes, mas a seleção brasileira em América do Sul, ela deveria ter um domínio sobre as seleções mais frágeis, e a seleção brasileira já jogou contra muitas seleções lá da parte de baixo da tabela, que esses caras não estão conseguindo render. As notas e o desempenho de Vinícius Júnior, de Rodrigo, Rafinha, esses caras que a gente pegou aqui contra bons adversários, PSG, Bayern de Munique, final de Liga dos Campeões, eles jogam muito mais esses grandes jogos pelos clubes deles, do que eles conseguem fazer no Brasil e Paraguai, no Brasil e Venezuela, em jogos que deveriam ser trâmites que a seleção brasileira vai ganhar, e a gente só vai perguntar quantos gols eles vão fazer. Aqui para mim tem uma coisa que é o seguinte, Fred, o que é melhor? Fazer um esquema em que todos esses caras joguem o melhor possível, ou você, por exemplo, tentar potencializar um jogador, fazer um time de muitos operários, tentar reproduzir o ambiente do clube, por exemplo, para o Vinícius brilhar mais na seleção. Você tentar achar um Bellingham para a seleção brasileira, tentar achar um Toni Kroos para a seleção brasileira, tentar achar um Benzema para a seleção brasileira, que seja, para que o Vinícius, por exemplo, que é o grande nome, renda mais. É o que a Argentina tentou fazer muito tempo com o Messi, né? Tentou emular alguma forma um Barcelona para o Messi jogar, uma forma de jogar mais ou menos igual, reproduzir ali os jogadores, e não conseguiu. A partir do momento que o Messi se tornou mais uma peça importante da Argentina, o time funcionou melhor, tanto que ganhou a Copa América no Maracanã, e o Messi foi um dos piores jogadores em campo naquele dia, contra o Brasil. Ganhou com o gol do Di Maria, um lançamento que veio da defesa e tal, e praticamente não participou das ações de ataque com a camisa 10. Então, acho que ainda tem essa questão de clube e seleção. É certo colocar os caras para jogar como eles jogam nos clubes, ou você pegar uma mesa de ingredientes e falar que prato que eu consigo fazer com isso que eu tenho em mãos? Eu acho que o Vinícius precisa conquistar esse papel na seleção brasileira, e não a seleção brasileira dar para ele esse papel. Porque, no fim das contas, o Dorival não tem tempo para esperar o Vinícius engatar enquanto, suponhamos, ele monta o time ao redor dele. Ele precisa, para ontem, que a seleção tenha um futebol mais organizado, um futebol mais coeso, um futebol que consiga trazer melhores sensações e apagar todos esses incêndios que estão praticamente por toda a parte na seleção. E o Vinícius precisa fazer parte disso. O Vinícius precisa começar como, não digo um operário, porque ele já tem uma estrada no futebol europeu que o coloca à frente dos demais, inclusive na própria seleção brasileira, enquanto o Neymar estiver machucado, pelo menos. Mas ele precisa trazer algo do Vinícius do Real Madrid para a seleção brasileira, e eu não consigo tirar dele também a responsabilidade. É claro que a gente pode analisar daqui a pouco o trabalho do Dorival, as trapalhadas do Edinaldo, principalmente no pós-Copa, mas o próprio Vinícius já poderia ter entregado, mesmo meio a isso tudo, não é como se, sei lá, o Messi tivesse vencido a Copa América e a Copa do Mundo com a AFA sendo um exemplo, o paladino da organização das federações sul-americanas e mundiais. mas eu sinto que o Vinícius também precisa entregar alguma coisa para quem sabe futuramente ele virar isso aí. Agora, respondendo mais diretamente a essa pergunta, eu acho que é facilitar o máximo possível nesse momento. É trazer os melhores que combinem melhor entre si, mas fazendo o que eles fazem no clube. Ou pelo menos tentar fazer com o que eles façam na seleção que eles fazem no clube. E para mim um caso muito forte disso aí também é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães não consigo ver uma partida razoável dele com a camisa da seleção brasileira há bastante tempo e isso eu não consigo entender muito bem o porquê. Não sei se você consegue. Eu consigo entender do ponto de vista tático que não se sente confortável. A sensação que eu tenho é que os jogadores não estão confortáveis. Nenhum deles recebe a bola de forma parecida para desarmar é de forma parecida as coberturas são de forma parecida ao que eles têm nos clubes. Se a gente for pegar o goleiro da seleção o Alisson ele é um no Liverpool e o outro na seleção e o goleiro basicamente tem que defender as bolas que vão ali. e nem assim consegue. Eu acho que existe um ambiente tático que não é bom que eu acho que todos esses jogadores são adaptáveis. Se você pedir para Xavi, Niesta e Messi jogar outra coisa é mais difícil do que você pedir para Rodrigo, Vinícius e Bruno Guimarães. Esses caras do futebol brasileiro são mais adaptáveis eles não cresceram no entorno que eles fizeram só uma coisa durante a vida deles toda e que é só aquilo ali. Não, eles são jogadores que passaram por clubes diferentes que fazem funções diferentes Rodrigo e Vinícius se adaptaram na última temporada sem um centroavante eles começaram a brilhar no Real Madrid sem um centroavante e na última sem um centroavante fizeram 40, 50 jogos cada um participando muito bem dos gols. Eu acho que existe uma falta muito grande de clareza de ideias do que fazer de quem colocar do lado dos jogadores e tal e a primeira coisa que eu acho que tem que ter um time de futebol é o que queremos fazer. Eu estou convencido que o problema da seleção não são jogadores. A gente não tem uma geração igual a gente já teve anos atrás de ter três melhores do mundo numa seleção a seleção brasileira chegou a ter Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Os três foram melhores do mundo entre 99 e 2004. E depois veio o Kaká que estava na reserva desse time ainda. Mas assim, o Rivaldo foi melhor do mundo em 99 o Ronaldo foi em 2003 em 2002 ele não chegou e ganhou o melhor nem ganhou o melhor da Copa mas acho que ele foi o melhor do mundo em 2002 ou 2003 acho que em 2002 ele foi foi em 2002 e o Ronaldinho em 2005 2005 e 2006 entre 99 e 2005 três jogadores melhores do mundo estavam na seleção brasileira num momento muito bom dos três ali durante a Copa do Mundo. a gente não tem mais isso tudo bem que não temos mas a seleção brasileira não falta jogadores em nenhuma posição talvez as laterais talvez as centroavantes mas cara também não é que fica devendo que não tem ninguém para colocar ali para mim é uma falta de o que queremos fazer queremos jogar assim cara então assim talvez não seja para o Bruno Guimarães talvez seja para o João Gomes talvez seja para o Danilo talvez seja para outro mas como a seleção não sabe o que quer fazer aí ela vai para os nomes aí ela coloca os melhores jogadores em cada posição ainda que sejam peças que não se encaixem para mim é por isso que o Bruno não joga por isso que o Rodrigo não joga por isso que o Vinícius não joga por isso que ninguém joga bem na seleção porque não tem um porquê eles estão ali porque eles estão todos juntos formando um time de futebol então dentro desse porquê do ponto 1 do ponto de partida a gente vai entrar mais no Dorival ou a gente vai olhar para tantas trocas em tão pouco tempo eu estava entrevistando o Alisson depois da vitória do Liverpool contra o Bologna na Champions e eu pensei cara ele teve dois treinadores em sete anos de Liverpool e ele teve o dobro disso no pós-copa da seleção brasileira é um ambiente o meu ponto é certamente esse ambiente ele é muito ruim e o Edinaldo ele conseguiu piorar o que já era incerto mas pesa contra o Dorival ele ter tido mais de um mês na preparação da Copa América já poderia ter sido implementado ali essa resposta para a sua pergunta ainda mais porque a sensação que eu tenho é que a seleção joga cada vez pior os dois primeiros jogos contra a Inglaterra e a Espanha não foram ruins contra a Inglaterra eu acho que foi muito bom a seleção brasileira ganhou por 1x0 e poderia ter ganhado por mais a Inglaterra teve uma ou outra oportunidade mas eu acho que se alguém tinha que ganhar aquele jogo e até por mais que um gol era o Brasil entra na conta individual do Vini Jr o Brasil não ter ganhado aquele jogo por mais primeiro tempo ele teve duas ou três que tudo bem a parte tática e tal mas aí entra a responsabilidade do jogador que ele teve duas ou três cara a cara e ele meio que se embolou com a bola finalizou mal errou claramente o que ele tinha que fazer do ponto de vista técnico e individual contra a Espanha é um jogo mais esquisito com erro de arbitragem sem VAR que o Brasil foi muito pior e que poderia ter vencido se não fosse os erros de arbitragem mas assim o primeiro tempo a Espanha acho que sai vencendo por 2x1 e é um passeio da Espanha em cima da seleção brasileira o dia que o Lamine Amal foi apresentado para o Brasil e para o Wendel lateral esquerdo também mas aqueles dois jogos deram um caminho a seleção brasileira sai rápido os jogadores combinam em velocidade o Paquetá tinha conectado muito bem com os atacantes e tal tinha mostrado um caminho a partir dali o time vai piorando o Dorival passa a ter tempo para treinar e o time vai piorando também então beleza perdemos tempo com o Ramon com o Fernando Diniz esses caras não deram certo olha quantos anos e tal se o Dorival tivesse desse jeito até pode ser mas eu sinto que dá para fazer mais no tempo que o Dorival fez que o técnico de Marrocos assumiu Marrocos dois meses antes da Copa do Mundo Marrocos tinha uma ideia muito clara que não serve para a seleção aquela ideia defensiva não serve mas que chegou até a semifinal da Copa do Mundo então que dá dá que dá para fazer melhor dá e para mim a culpa da seleção brasileira jogar mal hoje é do Dorival Júnior tem alguma parcela do Edinaldo mas para mim é muito mais do técnico porque teve tempo de corrigir de treinar de convocar de novo de mudar e a seleção continua jogando muito mal Fred não sei o que você acha eu acho que nessa repartição aí de quem dos responsáveis no fim das contas é isso que a gente está falando eu concordo que no micro o Dorival está com a maior parcela mas no macro eu acho também que o Edinaldo é ele é pouco falado eu acho que deveríamos falar mais do Edinaldo também a cada derrota da seleção brasileira é claro que no micro não é ele quem escala não é ele quem treina etc e tal mas foi ele que tomou todas as decisões que nos levaram até esse momento e eu sinto que ele ele se esconde um pouco atrás do treinador da vez e daquela daquele sonho de uma noite de verão que foi o Carlo Ancelotti e acho que ele bateu-se pouco nele desde então mas olha só diga bateu-se pouco e eu ainda vou passar um paninho aqui agora opa porque eu acho que o Brasil não tem grandes técnicos já fizemos um programa aqui sobre isso e o melhor estrangeiro que tinha para sonhar era o Carlo Ancelotti é o melhor assim é o mais adaptável o momento de carreira que eu acho que já aceitaria a seleção coisa que Klopp e Guardiola por exemplo acho que não fariam nesse momento da carreira deles e eu acho que insistir no Ancelotti até o último momento esperar que esse trem pare nessa estação até o último momento era o certo a se fazer o processo para Ancelotti eu acho que foi muito ruim de um interino e de que está fechado e de que está tudo certo eu não sei nem se ele chegou a falar mas assim ele transmitia muito muito otimismo e era filtrado desde a CBF muitas informações que estava certo com o Ancelotti eu acho que até para tentar pressionar o Ancelotti por alguma uma sinalização verbal positiva vários meios de comunicação de jornalistas muito importantes relevantes com credibilidade no Brasil noticiaram esse acerto então acho que foi realmente uma tentativa de gerar um ambiente de que isso ia acontecer tirando o como foi feito o processo Ancelotti eu acho que era completamente certo eu teria feito de esperar o Ancelotti até o último minuto em 2024 a partir de 2024 mês de 2024 você tem que se o Ancelotti não quer tomar outra decisão mas eu teria feito diferente no como mas eu teria feito o que o Adinaldo fez eu teria feito diferente no como diferente no planejamento para o e se e se ele não vem a minha sensação é que o Adinaldo não tinha a mínima ideia do que fazer se o não viesse e sempre havia essa chance o que matou aparentemente o plano que eu concordo com você se o Ancelotti está disposto a te escutar você precisa falar até ele aceitar ou desligar o telefone o que matou foi que a temporada no Real Madrid foi muito melhor do que parecer que seria porque começa uma temporada com ele puto com o Florentino Pérez porque vendeu o Benzema e não trouxe nenhum nove ele tendo que mudar de nariz torcido o esquema perdeu todo mundo por lesão e aí ele conduziu uma das melhores temporadas da carreira dele já muito estrelada como treinador então isso aí acabou matando acredito eu também o plano da seleção porém teria de haver um plano B nem que fosse o próprio Dorival mas a minha sensação é que o Dorival ele pintou como uma ideia depois depois do terceiro da terceira sinalização negativa do Antielote sabe o Diniz não entregaram para ele o que lhe foi prometido então tudo aquilo ali acho que interfere um pouco até hoje agora eu no micro o Dorival eu concordo com tudo que você falou mas eu talvez dê mais do que você uma responsabilização aos jogadores eu sinto que esses jogadores e as lideranças técnicas desse elenco precisam aparecer durante os jogos de maneira mais positiva por mais que taticamente não exista uma coesão etc e tal há vários momentos em que o Vinícius o Rodrigo um pouco menos que o Rodrigo acho que tem uma média de atuação recente um pouco melhor na seleção brasileira do que o próprio Vinícius o próprio Bruno Guimarães o Danilo são jogadores que em alguns lances que depende quase que da individualidade eles entregam muito menos do que eles entregam nos clubes então eu sinto que existe ali também uma entrega inferior técnica dos jogadores que também está por mais que em uma parcela menor do que na do Dorival na conta deles e aqui a gente entra na última questão que a gente preparou para o programa que é será que a seleção brasileira hoje é uma boa para os jogadores? nós que estamos aqui que convivemos razoavelmente com esses caras de acompanhar os passos deles e todas as declarações e declarações não verbais porque às vezes o cara não precisa dar uma entrevista mas você vê a felicidade de um post quando o cara é convocado e tal eu não tenho dúvida de que eles adoram a seleção brasileira o discurso de que eles não estão nem aí de que eles são mercenários de que eles estão ricos e que eles não ligam para perder e tal em algum momento isso pode ter valido para algum grupo de jogadores da seleção 2006 por exemplo aquela bagunça antes da Copa do Mundo da Alemanha talvez naquele momento servisse para alguns ali eu não acho que vale para esse grupo a gente entrevista esses caras depois de cada rodada de Champions e eles são alucinados por seleção eles trabalham para chegar à seleção brasileira só que hoje é brilhar pelo seu clube ser o melhor jogador do mundo para tomar muita porrada no seu país de tudo quanto é lado por às vezes você estar meio que de mãos atadas porque o esquema porque a pressão também já ficou tão grande então talvez hoje a seleção seja um mau negócio para os jogadores Fred cara olha que ponto a gente chegou né e eu entendo que isso seja em parte verdade hoje a camisa da seleção ela é um peso em muitos momentos por exemplo sem querer individualizar tanto no Vinícius mas já fazendo isso pela milésima vez nesse vídeo é porque ele é o grande jogador desse momento se não fossem os jogos pela seleção haveria menos críticas ao Vinícius do que existem nesse momento quando se fala de bola de ouro tudo bem que a temporada dele pelo Real Madrid não começa tão bem mas ele toma muito mais pancada quando vai para a seleção brasileira do que quando entra em campo pelo Real Madrid até pelo crédito que ele tem no clube e não tem na seleção eu já escutei de pessoas próximas de jogadores que às vezes ficam fora de uma convocação e outra que na interpretação do cara não do jogador mas da pessoa que trabalha com o jogador ele pensa cara talvez tenha sido até bom para evitar o desgaste eu também já escutei então virou um teto de vidro para você que está assistindo esses caras estão viajando onde já se viu se o cara gosta de ir para a seleção ele não querer ir e tal Messi o Messi desistiu da seleção da Argentina o Messi não aguentou mais ele fez isso em 2016 ele é de 87 ele tinha 29 anos ele estava no auge depois ele voltou para ganhar duas Copa América uma Copa do Mundo e para ser a pessoa mais feliz do planeta universo ganhando tudo com a seleção dele muito tempo depois seis anos depois o futebol é uma doideira e o Messi chegou a dar uma entrevista em uma rádio da Argentina que o filho dele o Thiago que é o mais velho falou pai por que que te criticam tanto na Argentina por que que falam tão mal de você na Argentina e isso para um jogador mexe muito quando afeta a família então o filho dele quando começou a entender um pouco mais o que era dito sobre o pai por aí não conseguia entender por que que em Barcelona era uma coisa e por que que na Argentina é outra então se isso depois que o Messi já tinha 2016 cara ele vinha de um ano de ganhar o triplete com o Barça 2014-15 e um ano depois ele estava desistindo da Argentina e era o segundo triplete dele porque ele já tinha ganhado outro e ele já tinha cinco bolas de ouro e ele desistiu ele desistiu depois ele voltou atrás e tal foi uma coisa de momento ele era chamado ele era chamado de espanhol e não de argentino por certos torcedores da seleção exatamente que nunca vai ser o mesmo e tal e assim debates de televisão acaloradíssimos sobre como ele não conseguia ser o mesmo e pancada e pancada se isso aconteceu com esse cara você imagina com os da seleção brasileira carregando uma mochila que ficou pesada demais para a Argentina e que eu tenho certeza que hoje a mochila da seleção é muito pesada são mais de 20 anos sem um título a Argentina ficou 30 sem ganhar absolutamente nada sem ganhar a Copa América a Copa das Confederações absolutamente nada mas o Brasil mais de 20 anos sem um título mundial depois de uma década de 90 início dos anos 2000 de três finais consecutivas e de todo o peso que eles estão carregando uma mochila assim como ficou pesada para o Messi pode ficar para esses caras a sorte entre aspas deles é que eles tiveram sempre o escudo Neymar então Neymar teve que muitas vezes engolir tudo isso e toda a Copa do Mundo quando perde é o Brasil do Neymar que perdeu ainda não foi o Brasil do Vini Júnior ainda não foi o Brasil do Rodrigo ainda não foi o Brasil desses caras mas é o Brasil do Neymar que estava perdendo mas sim seleção brasileira pode ser um peso muito grande e atrapalhar os planos de serem felizes desses jogadores pelo que eles sofrem na seleção para fechar a minha parte Becler o mais bonito é que tudo pode mudar em sete jogos enfim tantas e tantas histórias da seleção brasileira chegando antes de 94 e de 2002 com a mochila mais pesada do mundo sendo apanhando de todos os lados em sete jogos foi lá bater o campeão do mundo e você sai de vilão para herói eterno para herói eterno então enfim até 2026 eu sinto que vai ser mais pancada do que a Fago enfim uma boa eliminatória não garante o título vide a Era Tite então cara no fim das contas é isso a gente vai ficar aqui agora dois anos falando menos de dois anos né agora para a Copa de 26 falando de seleção tentando colocar a lupa aqui e ali meu amigo o que vai responder tudo isso aqui é do primeiro ao último jogo da Copa do Mundo de 26 Boa vamos para o nosso fora da rota é isso daí porque hoje aqui é em bom brasileiro fora de contexto Fred Caldeira o que temos por aí então eu estava buscando aqui exemplos na minha cabeça e o nosso querido André Pseudo nos ajudou me ajudou nesse momento aqui com alguns nomes para tentar pensar os casos opostos quais atletas não só da seleção brasileira de outras seleções e tal na história recente para ficar mais fácil de pensar eles foram tímidos no futebol de clubes mas brilharam pela seleção então eram jogadores de Copa do Mundo eram jogadores de Eurocopa de Copa América enfim você pode você pode recortar cada exemplo e cara temos bons exemplos aqui tá a começar para mim um dos maiores Guillermo Ochoa é impressionante como esse goleiro da seleção mexicana ele parece que adormece entre Copas do Mundo e do nada ele vira um dos melhores goleiros do mundo ele vai para ele nunca foi para um grande centro de futebol ele nunca foi para uma Premier League para um grande clube de La Liga enfim eu nem sei direito qual é a carreira do Guilherme Ochoa ele não foi reserva do Arsenal alguma vez? não esse era o Ospina ah era o Ospina esse era o Ospina que era o reserva do Peter Tchek que era o reserva do Peter Tchek já no fim da carreira do Tchek mas enfim o Ochoa é um grande exemplo o Rames Rodrigues que voltou agora para La Liga o torcedor de São Paulo que por acaso é o pseudo também sabe muito bem a dor de provar do futebol de clubes do Rames Rodrigues como o torçor do Everton como o torçor talvez agora qual que é o clube que ele está em La Liga? está no Raio Vallecano no Raio Vallecano enfim o Rames ele com a seleção da Colômbia é uma coisa com qualquer que seja o clube é outra o Shaquiri ele sempre foi um jogador útil para o Liverpool mas nem sombra do que ele era acho que ele já se aposentou inclusive da seleção suíça se não estou enganado mas do que ele foi por muito tempo nessa Eurocopa ele foi um pouco mais tímido mas ele por muito tempo era um grande jogador vestido na camisa da seleção suíça você lembrou do Podolski né? sim que é um cara que com a seleção alemã era algo e no futebol de clubes ele nunca foi um jogador muito relevante o Shaqa por grande tempo agora no Leverkusen acho que ele atingiu o nível que ele apresentava com a seleção da suíça mas no Arsenal ele era visto como um cara meio butinudo assim que volta e meia tomava o cartão vermelho que não era tão habilidoso e na seleção ele era um excelente meia esse excelente meia que a gente viu na temporada passada pelo Leverkusen então há exemplos do outro lado do tema que a gente trouxe aqui hoje Marcelo? tem tem exemplos sim mas hoje não é dia de falar de coisa positiva hoje não é dia de trazer o outro lado hoje é dia de criticar o máximo de jogadores que a gente puder então eu trouxe aqui o maior exemplo de jogador que foi muito bem por clubes e que na seleção não teve o mesmo destino não que ele tenha ido muito bem por clubes mas na seleção ele foi ainda pior Afonso Alves se você deu um cert no Google se você você está com o computador na sua frente? eu estou digita Afonso Alves e me fala quais são os primeiros resultados que te aparecem não dá enter deixa eu autocompletar ah tá bom tá bom não é resultado é na barra né Afonso Alves Harrenvein tá é Instagram Afonso Alves Instagram Afonso Alves vs Manchester United e Afonso Alves Romário o meu Romário aparece a terceira coisa aparece Afonso Alves Afonso Alves 00 PT e Afonso Alves Romário é pra aí que a gente vai é pra aí que a gente tá aí porque o Dom Afonso Alves fez base no Atlético Mineiro chegou a fazer seis jogos em 2001 pelo Galo fez um gol aí ele foi jogar no Orjit da Suécia passou cinco temporadas no futebol sueco brilhando intensamente 2006 2007 ele chega ao Heerenvein da Holanda e ele faz 37 gols em 40 partidas irresistível Afonso Alves é convocado pra Seleção Brasileira onde ele faz Dunga um gol Dunga convoca ele pra Seleção Brasileira onde ele faz um gol em oito partidas por que que a gente vai falar de Romário? porque o Romário disse em uma entrevista que não era preguiçoso como o Romário e o Romário fez uma deficiência foi não sou preguiçoso eu treino e tal não sei o que e essa é a resposta do Romário eu acho interessante Fred o Afonso Alves depois o Heerenvein ele ainda foi jogar na Premier League fez 13 gols pelo Boro depois ele foi pro Alçade foi pro Arraian 2012 13 é o último registro que tem dele no Algarrafa do Catar e ele é conhecido a terceira coisa dele no Google por uma invertida do Romário que dificilmente poderia ter sido melhor cara assim o Romário ele tem é um arsenal de aspas maravilhosas ao longo da carreira e essa tá entre as melhores eu só falo de quem eu conheço é incrível porque assim ele não precisou fazer nenhuma crítica ao futebol do Afonso Alves e eu acho que se bobear ele foi muito sincero eu também acho eu também acho eu também acho que ele não sabia direito de quem tava falando e assim é muito pô eu não queria falar humilhante mas eu acho que é eu acho que é é muito humilhante que você seja um cara é uma carreira vitoriosa são poucos jogadores que fazem 37 gols em 40 partidas que jogam duas temporadas de Premier League Afonso Alves deve ter ganhado uma grana deve ser rico deve ser realizado só que ele foi criticar o Romário cara a preguiça do Romário não dá né não dá sim é claro que é difícil você falar que alguém mereceu ser humilhado mas ele cutucou a onça com a vara curta né e aí meu amigo o Romário certamente ele já tinha sido brifado sobre essa declaração provavelmente foi a primeira vez que ele ouviu direito o nome do Afonso Alves e ele foi sincero com aquela com aquela acidez de quem se sentiu desrespeitado né então cara eu só falo de quem eu conheço é é muito forte é muito é muito forte é muito onde está Afonso Alves hein resumo Fred Caldeira os jogadores da os jogadores das principais ligas europeias brasileiros não são os mesmos na seleção por quê? justifique sua resposta de uma forma resumida porque a gente já está nesse quadro porque a seleção brasileira hoje é uma bagunça a seleção brasileira hoje é um peso a seleção brasileira hoje tem um treinador que me parece um pouco perdido e sem saber para onde ele quer ir já se garantiu no final do copo do mundo inclusive numa dessas declarações de quem está visivelmente encurralado e meio desesperado mas também em parte porque esses jogadores não conseguem entregar individualmente sem depender tanto do coletivo eu repito que eu coloco um pouco também da minha responsabilidade nesses jogadores eu espero que tenha cabido no story eu concordo que alguma responsabilidade eles têm mas para mim é 80% tático o problema a seleção brasileira precisa querer jogar de uma forma clara reconhecível coisa que eu não vejo e a partir daí acomodar as melhores peças para fazer aquilo eu acho que nós temos material humano suficiente para jogar da forma que nós quisermos a seleção brasileira pode jogar de qualquer forma porque tem jogadores para isso talvez vai faltar o grande destaque de um time você vai colocar um jogador mais coadjuvante de outro sim isso acontece para você adequar taticamente um time de futebol isso de vez em quando é necessário mas isso acho que vai potencializar todos e eu acho que a ideia da seleção brasileira hoje é se defender tanto de críticas de repercussão de tentar mais ou menos tirar água de dentro do barco dessa crise que é a CBF e a seleção brasileira que o mais fácil que se tem a fazer é escalar os melhores jogadores sem nenhuma ideia escala os melhores porque pelo menos os melhores estão lá e vai criticar o que se os melhores estão me parece que é por aí que está indo a seleção brasileira eu acho que é um mau atalho escalar os melhores independentemente do que eles vão fazer dentro de campo e eu ainda espero ver esse time evoluir porque tem jogadores para isso mas sem ideia eu acho que de vez em quando um brilho alguma coisa alguma combinação ali entre eles vai acontecer mas no geral nem já dá errado muito bem resumido é isso então meu querido Marcelo Beckler estamos agora numa data FIFA jogos contra Chile e Peru jogos essenciais para a gente saber se a gente vai ter pelo menos um começo de resposta a algumas questões que a gente levantou aqui que você certamente também está levantando aí em casa ou no ônibus ou na rua ou num fumódromo de uma boate se você está assistindo esse programa no fumódromo de uma boate sai daí você não vai estar no fumódromo de uma boate assistindo esse programa você tem que estar doido exatamente e a gente não quer ninguém doido assistindo esse programa não mas se tiver comenta por favor que também vira exatamente vira conteúdo é são dois grandes jogos para a seleção brasileira são os dois últimos colocados das eliminatórias chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor como é que é cara o tio santo está querendo conhecer a nossa batucada anjão dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato vai entrar no cuscuz no acarajé e no ará na casa branca já tocou a batucada de ioiô e aiá Brasil Brasil esquentai nossos pandeiros iluminai os terreiros que nós queremos sambar que gingado é isso um beijo muito obrigado vocês comentem aí continuem a música nos comentários saia do Fumodrom e vai comentar são